Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 41ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2018. Temos quórum de quatro diretores, quórum completo para a atualidade, portanto, o ápice a deliberar. E antes de iniciar os informes aqui da presidência da reunião, quero, não, saúdo o nosso procurador-geral, Luiz Eduardo Diniz Araújo, que inicia hoje, depois de uma trajetória aqui na agência, passou um tempo fora e inicia hoje novamente a sua função, o seu cargo como procurador-geral da ANEL de energia elétrica, tentou um assento ao nosso colegiado, agrega bastante valor aos trabalhos aqui desenvolvidos. Eu parabenizo e desejo sucesso em suas novas funções, Luiz Eduardo. Muito obrigado, André. Só também reforçar os cumprimentos ao Luiz Eduardo, desejar muito sucesso. Tenho certeza que, pelo histórico no setor, vai agregar muito às decisões aqui do colegiado. Doutor Eduardo, seja bem-vindo de volta à casa, bom filho, a casa torna. Desejo muito sucesso e muito entusiasmo ao longo do exercício da sua função. Só parabenizar pela nova função e recebo os nossos cumprimentos para somar conosco e no colegiado, no sentido de aprimoramento do setor elétrico. Muito obrigado, senhores. Doutor André, se me permite, rapidamente, eu gostaria de agradecer ao ex-procurador-geral, Marcelo Escalante, por ter feito a indicação do meu nome à diretoria, que o meu nome foi prontamente aceito pela diretoria e, posteriormente, encaminhado aos canais competentes. Gostaria de agradecer à ministra Grace Mendonça, à ministra da AGU, ao meu chefe direto na PGF, ao Leonardo Fernandes, ao substituto dele, Marcelo Freitas, e ao coordenador-geral de pessoal da PGF, Rodrigo Saito. É um grande desafio. Durante a minha trajetória, eu me preparei para isso. Espero atender às expectativas da diretoria. Agradeço também à minha equipe, que está unida em torno de um projeto de prestar uma consultoria de altíssimo nível à agência, bem como de defender os atos praticados pela ANEL. Obrigado. Feito o registro. Seja muito bem-vindo, seu procurador. Bom, temos uns informes aqui. A presidência comunica que, entre 5 e 7, portanto, entre esta segunda, ontem e até amanhã, quarta-feira, a ANEL recepciona representantes do órgão regulador paquistanês, o NEPRA, juntamente com representantes da Associação de Reguladores dos Estados Unidos da América, a NARUC, para promover a troca de percepção e experiência sobre temas estratégicos do setor elétrico. Em 8 de novembro, portanto, quinta-feira, será realizado o encerramento da recepção da visita técnica, será realizado o encerramento da recepção dos reguladores paquistaneses com a visita técnica à usina de Corumbá. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Sempre que recebemos um grupo estrangeiro, geralmente encerramos a visita levando à usina de Corumbá, que representa bem o potencial hídrico do Brasil, uma usina de grande porte, com reservatório, dá uma boa dimensão para aqueles que não têm o contato direto com a usina hidrelétrica. Entre hoje e amanhã, também acontece o workshop sobre a tarifa binômia, no Complexo Brasil 21. É um workshop realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e que busca coletar percepções e experiências nacionais e internacionais de agentes setoriais e da sociedade organizada, além de proporcionar reflexões e discussões sobre o modelo tarifário atual. E, nesta semana, também se encerram prazos para contribuições de duas audiências públicas. Amanhã, quarta-feira, 7 de novembro, encerra o prazo para contribuição da segunda fase da audiência pública 75-2017, que trata dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética Regulado pela ANEL, o PROPE, especificamente o item 2.6, seção 1 do módulo 1. E, na sexta-feira, dia 9 de novembro, encerra-se o prazo de contribuição para a audiência pública 47-2018, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de orçamento trienal do ONS para o ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. Ontem, segunda-feira, também encerrou o prazo para a contribuição da audiência pública 44-2018, que é aquela que trata da agenda regulatória da ANEL. E aqui eu chamo a atenção das lideranças da ANEL, que, diante da agenda aposta das contribuições nas audiências públicas e da rodada de reunião, de reuniões que tivemos com todas as associações do setor, que a gente, então, avance para propor uma nova agenda regulatória para a agência. Foi prorrogado, até 30 de novembro, o prazo de contribuições da consulta pública 16-2018. Essa consulta visa obter subsídios para análise do impacto regulatório sobre a revisão da resolução conjunta ANEL-ANATEL, que trata do compartilhamento de infraestrutura com empresas de telecomunicação. E, para finalizar, reforço a todos a notícia de que a bandeira tarifária vigente no mês de novembro será a patamar amarelo, isso em decorrência da melhoria das condições hidrológicas diante das chuvas recentes. Bom, feitos esses informes, vamos seguir aqui ao rito da reunião. Submeto, senhores diretores, a aprovação da ata da 40ª reunião pública. Não tendo ajustes, então, declaro aprovada a ata da 40ª reunião pública. Solicito agora que o nosso secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os pedidos de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia, gostaria de cumprimentar também o nosso procurador-geral, que está participando dessa primeira reunião agora com essa informação de diretoria. informa que a pauta foi publicada com 34 itens, o bloco dos itens 8 a 34, há itens retirados do bloco, itens 10, 13 e 15, e há item destacado do bloco, item 8, por pedido de sustentação oral. Informa ainda que os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada, 1º de novembro. Foram retirados de pauta os itens 1 e 5, além dos itens do bloco 10, 13 e 15, há pedido de sustentação oral para os itens 3 e 8, há pedido de preferência para o item 6. os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco com os itens 9 a 34, exceto os itens 10, 13 e 15, relembrando que o item 8 foi retirado por pedido de sustentação oral. Na ordem de preferência, os itens 3, 8, 6, 2, 4 e 7. Muito bem, então solicito ao secretário que chame o primeiro processo para julgamento no dia de hoje. Perdão, antes disso, vamos ter que avaliar a votação do bloco. Então, está retirado de pauta os itens 10, 13 e 15, que eram constantes do bloco, e destacado do bloco o item 9, o item 8, que passa a integrar a pauta comum. Então, nesse sentido, submeto a votação dos senhores diretores ao bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou os itens constantes do bloco da quadragestria da primeira reunião pública ordinária. Solicito ao secretário-geral que se chame o primeiro processo da pauta para julgamento. Primeiro processo da pauta, item 3, processo 48.500.00.1577.2018-16. Assunto. Resultado da audiência pública número 20-2018, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimorar as regras de comercialização de energia elétrica, versão 2019, 1.0. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há pedido de sustentação oral para o item, com três pedidos. Como são no mesmo sentido, dividirão o tempo de 10 minutos. Bom dia a todos. Processo 48.500.00.1577.2018-61. Resultado da audiência pública 20-2018. Inicialmente, por meio das resoluções normativas 428-2011, 456-2011 e 511-2012, foram aprovados os 23 módulos que compõem as regras de comercialização de energia elétrica, denominadas por regras aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação. Por sua vez, as resoluções 533-551-578-601-619-637-683-719-755-802 promoveram seguidas alterações. Em 11 de 12 de 2017, por meio da carta CT-CCE 1742, a CCEL alertou sobre o erro identificado nas regras referentes à efetivação de CCAR por disponibilidade por não aporte de garantias financeiras já em 15 de 12 de 2017. Por meio da carta CT-CCE 1692 de 2017, a Câmara de Comercialização emitiu novo alerta, desta vez, sobre erro identificado nas regras referentes à efetivação do MCSD de energia nova, aprovado pela resolução 789 de 2017. Por meio da correspondência 479, a CCE encaminhou proposta de regras de comercialização versão 2019.1.0. Na 14ª reunião público-ordinária, a diretoria da ANEL decidiu por instalar a audiência pública 20 de 2018 por intercâmbio documental no período de 4 de maio a 17 de junho de 2018, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL com a aprovação das regras de comercialização versão 2019, publicada no Diário Oficial da União, 24 de 5 de 18. Em 18 de 5 de 18, por meio da Carta 724, a Câmara de Comercialização apontou para a existência de um erro em uma equação algébrica do caderno de receitas de vendas de CCAR e das regras. A Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico, CEPAMP, por sua vez, em 6 de 6 de 18, emitiu nota informando que deliberou pela postergação da implantação do preço horário, que estava inicialmente previsto para janeiro de 2019, mantendo as equipes mobilizadas para a continuidade dos trabalhos, inclusive com a manutenção da divulgação da Operação Sombra, com o objetivo de implantá-lo em janeiro de 2020. Em 26 de 6 de 2018, por meio da Carta 875, a Câmara de Comercialização apontou uma inconsistência no cálculo de ressarcimento quadrinho anual de usinas eólicas que realizaram reduções no âmbito das resoluções 693, de 2015, e 711, de 2016. Finalmente, a audiência pública 20 de 18 fechou para as contribuições em 17 de 6 de 2018. É o relatório. Gostaria de chamar para a sustentação oral os inscritos. Como não foi sugerida nenhuma ordem, vamos chamar pela ordem das inscrições. Pela União da Indústria de Cana de Açúcar Única, o senhor Léo Meirelles do Amaral, diretor jurídico, contando que são 10 minutos a serem divididos entre os senhores. O diretor-geral falou que pode ser um tempo maior, então será concedido 10 minutos para a carga da alma. Só liga o microfone, por favor. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador, a quem eu saúdo pela nova função aqui exercida. A posição aqui, que eu tenho breves colocações para fazer, em nome da única, como é de conhecimento dessa casa, nós participamos ativamente das audiências públicas aqui realizadas. Nós temos entre as nossas associadas, apenas como breve resumo, 70% da bioeletricidade produzida no nosso país. nós participamos, enviamos contribuições dentre as 19 que foram realizadas no âmbito da audiência pública, número 20 de 2018. E o nosso ponto principal foi a questão do desconto na TUS de Natust, para as ampliações das usinas existentes. Eu vou ser bem objetivo, no nosso modo de ver, houve a regulamentação da ANEL, ela foi além das restrições que são colocadas, ou melhor, dos critérios e condições colocadas no artigo 26 da lei. E nós entendemos, dessa forma, que isso pode criar um quadro de desajuste, um quadro não isonômico, especialmente para aquelas empresas, aquelas geradoras que não tiveram o seu... não partiram para uma nova outorga e, sim, fizeram ampliação de capacidade. No nosso modo de ver, essa interpretação que foi dada infralegal, ela, com todo o respeito aos entendimentos em contrário, que são de nosso conhecimento, mas ela viola o tratamento não isonômico com novas outorgas, atinge o princípio da segurança regulatória e da previsibilidade. E nós entendemos, mais uma vez peço licença para discordar do posicionamento, mas nós entendemos que há uma regulamentação vigente infralegal que está restringindo direitos previstos em lei. Portanto, afinal, como prometi, serei bem breve, a finalidade de marcar a nossa posição é no sentido de solicitar a exclusão desse tratamento previsto nas regras de 2019 relativo ao desconto no uso da rede. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Gostaria de chamar, pela ordem de inscrição, o representante, senhor Luiz Cláudio Barreira, da Assessoria em Energia Elétrica FGA Limitada. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, Luiz Eduardo, procurador. Desejo sucesso na sua nova empreitada. A posição da FGA, que participou da audiência pública, é que, em nosso modo de ver, a regra é bastante clara. Ela diz que se autorga a partir de 1º de janeiro de 2016, ele atende à regra, teria direito ao desconto, e se vendeu no leilão de energia nova após 2016, também tem direito ao desconto, sem nenhuma outra restrição. A legislação não pode, na nossa modo de entender, a regulação não pode retirar um benefício concedido em lei. O benefício está escrito na lei que a NEO estipulará o percentual de redução para a usina, tanto na produção quanto no consumo, desde que atenda os seguintes critérios. Resulta de leilão de compra ou venha-se autorizado a partir de 1º de janeiro. No entanto, a nota técnica da NEO diz, no artigo 51, que ela está aprimorando a regra. Mas, no artigo 52, ela diz que o desconto próprio, associado à ampliação, será concedido a partir do início do suprimento do leilão. Só que, contraria à resolução 77, que diz que o desconto vale a partir da publicação do ato. Não tem nenhuma outra restrição. O texto original da resolução 77, de 2004, ou seja, já em vigor há 14 anos, diz que a vigência será a partir da publicação do ato resultante da solicitação. Na própria nota técnica, que foi objeto do aprimoramento da resolução que a SRM está propondo, diz também que a vigência do desconto deveria ser a partir da publicação do ato com a sua definição. E o texto atual da resolução 77 também diz a mesma coisa, que a vigência será a partir da publicação do ato resultante da solicitação. A mesma resolução que a SRM quer aprimorar. Então, a gente até provoca o procurador-geral em um sentido de que é possível um aprimoramento e ser contrário ao que está na própria regra. A regra diz que a vigência será a partir do ato da publicação. Então, não entendemos o porquê disso. O segundo problema, no nosso modo de ver, é que a SRM confunde os conceitos de parcela de ampliação, o item 51, ele fala aplicável somente na parcela da ampliação comercializada no leilão, com o conceito de parcela de energia comercializada em leilão. Então, no nosso modo de entender, a parcela existente é diferente da parcela de ampliação. E, na resolução, diz que terá direito ao percentual de redução somente a parcela da ampliação dos empreendimentos, que trata o inciso terceiro, que comercializa energia em leilão de energia nova. Então, se a parcela de ampliação vendeu no ACR, ela tem direito ao desconto. Se ela não vendeu no ACR, não tem direito ao desconto. A parcela de ampliação é igual à parcela de energia ACR mais ACL. No leilão, é permitido vender de 30% a 100%. Então, se eu vendi 30% ou se eu vendi 100%, o meu desconto é de 50%. A lei diz que terá direito à parcela de ampliação que comercialize energia no leilão. Se a parcela de ampliação não comercializou energia no leilão, não tem direito ao desconto. É isso que diz. E, quando foi feita a audiência pública para normatizar essa regra, a nota técnica 381, da SCGT, SRG, SCG, nota-se uma preocupação da ANEL em não conceder o desconto à parcela existente. Em várias vezes é mencionada a separação entre parcela existente e parcela de ampliação. No caso do item 38, caso seja aplicado o desconto para essa parcela em operação, um empreendedor se beneficiará de um excedente que maximizará seus ganhos. No item 39, ainda pode-se criar um incentivo distorcido para que empreendimentos existentes que não possuam desconto tarifário busquem um aumento marginal mínimo da capacidade instalada, somente para fazer justo o desconto, inclusive sob a parcela existente do empreendimento que não possua desconto. Se o conceito de não repassar o desconto à CL tivesse sido discutido nessa audiência, esse texto não faz o menor sentido. Era simplesmente dizer que só tem desconto a parcela que vendeu no Leinon. Ainda continuando, o item 41. Assim, cada parcela, ou seja, parcela existente e parcela de ampliação, deverá ser tratada em separado. Os próprios termos do artigo 2º restringem que a ampliação se trata de algo separado da parcela existente. Da mesma forma, o ato de outorga permite a identificação da parcela de potência ampliada. Não se fala em potência comercializada em Leinon. No item 42, entende-se que o direito ao desconto deve se dar somente na parcela resultante da ampliação que atenda aos termos do comando legal. Sobre a parcela existente, deve-se garantir a aplicação do desconto somente se essa parcela já possuía o desconto anteriormente. Esse é um resumo que consta na própria nota técnica e diz que condição, leilão ou otorga a partir de 1º de 16. Não tem nenhuma outra condição. Na nota técnica de fechamento da análise de audiência pública, no item 33, a SRM diz que as contribuições não foram aceitas porque a regra de 2019 visa operacionalizar o disposto da resolução 745, sem alterar o conceito. Ora, a resolução 745 alterou a 77 e manteve no texto que o desconto vale a partir da publicação do ato. Como pode a operacionalização contrariar o próprio ato? Por que a SRM quer alterar o próprio entendimento? Tem uma nota técnica da SRM 281, de 16, em que ela diz que também deverá ser observada a nova condição de enquadramento na modelagem no ativo após a ampliação do empreendimento. Assim, deverá ser explicitado na proposta de regra de comercialização que a ampliação com direito ao desconto será enquadrada como incentivada, especial ou não especial, com desconto proporcional à ampliação realizada. Não fala em venda no leilão. E aqui, na nota técnica de fechamento, lá também, é discutido por que o legislador coloca o desconto. E está na própria nota técnica. Entende-se que a redução tarifária proposta pelo legislador tem para o objetivo viabilizar a expansão da capacidade de geração do sistema. Se uma nova outorga de 40 MB ou uma ampliação de 40 MB vendendo 30 MB e 10 no ACL, as duas outorgas atendem o objetivo de viabilizar a expansão do sistema em 40 MB. Não há diferença no objetivo do legislador. Outro caso é que uma outorga de ampliação carrega um potencial de desconto ou de subsídio para o sistema menor do que uma nova outorga. Você regular demais uma ampliação acaba com que o empreendedor busque uma nova outorga ao invés de uma outorga de ampliação onde o direito ou desconto será de 35 anos ao invés de só no prazo restante da outorga original. Então, a gente pergunta aqui para vocês o princípio de isonomia entre os agentes. Por que quem vendeu no ACR o desconto vale a partir da data de publicação do ato e para quem vendeu no ACR o desconto vale a partir da data do início do suprimento? É a mesma lei e o mesmo artigo da lei. Não faz sentido. O princípio da segurança regulatória. Meus clientes já tomaram decisões que foram tomadas com base na legislação vigente. E o princípio da previsibilidade. Nova alteração de interpretação de regra aprovada pela AP em 2016. E a resolução 77 está em vigor há 14 anos. É isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Pela ordem de inscrição chamamos agora o senhor Rafael Janics sócio da área de energia e regulatório da ASBZ e advogados. Não tenho uma apresentação. Boa tarde senhores diretores. Boa tarde secretário. Boa tarde e bem-vindo procurador. Muito boa sorte nessa nova fase profissional. excelente escolha. Senhores diretores, vou ser bem breve e me atentar um ponto. Até que meus antecessores já destacaram de maneira mais contundente. A nova interpretação trazida pela nota técnica da SRM nessa audiência pública. A nota técnica ela tenta trazer para a versão de 2019 nas regras de comercialização a interpretação de que o benefício previsto na lei 9427 no artigo 1º, no artigo 26, parágrafo 1º A, ele só alcança a energia elétrica, não vou nem falar de ampliação, a energia elétrica destinada, comercializada no ACR e a partir do momento dela no fornecimento. Então, não é mais da ampliação. Na verdade, ele carimba a destinação da energia elétrica. Não foi isso que a lei 9427 e o parágrafo 1º A estabelecem e dispõem de maneira muito clara. Eu não vou repetir, obviamente, o parágrafo que é grande, mas o parágrafo cria três critérios objetivos de maneira muito clara. Quais são eles? As fontes renováveis ali destacadas, a potência injetada entre 30 megas e 300 megas e um terceiro item e objetivo, outro critério, temporal, de que aquele benefício alcança empreendimentos oriundos de leilões realizados a partir de janeiro de 2016 ou de novas outorgas a partir de janeiro de 2016. Ponto. São os três critérios objetivos. E esse critério do leilão, ele é um critério temporal para fazer uma marca de tempo dentre os benefícios. Ele não é um critério e nem em nenhum momento a redação da legislação destinou o benefício a determinada energia, a quantidade de energia ou não. Até porque, senhores diretores, o decreto 5.163 que trata de comercialização de energia elétrica diz que a ampliação é a energia nova. Energia nova idêntica aos benefícios de uma nova usina, de uma nova usina de empreendimento. O edital, os editais, todos os editais, eles criam a quantidade e a limitação. As restrições em percentuais destinados ao ACR e destinados ou não ao ACL, ele é previsto em edital. E aí cabe um empreendedor dentro do seu fluxo financeiro, dentro do seu projeto, de negócio, estabelecer qual o percentual obedecidas as regras, observadas as regras, que ele vai vender no ACR ou no ACL. Diante desse contexto, na hora que você traz uma limitação, e aqui de novo, uma interpretação que a nota técnica traz, ainda não é regra, está aqui pauta para essa discussão, mas na hora que você traz essa interpretação de maneira restritiva, destinada, limitada, você acaba escolhendo qual energia, quando e quais empreendimentos vão ter esse benefício. e pior ainda, muito pior, de forma retroativa, para atingir situações consolidadas no tempo. A gente está falando de uma legislação introduzindo em 2016, benefícios que começaram a partir de janeiro de 2016, ou seja, as situações que já ocorreram, e de maneira retroativa. Essa situação é uma clara política tarifária, é uma clara política tarifária, e apesar desse excelente trabalho que a ANEL vem fazendo, realizando nos últimos anos, principalmente nos últimos tempos, política tarifária é competência do poder legislativo. O que a lei estabeleceu como benefício não é possível, de maneira infralegal, restringir, direcionar, limitar, ou dizer quem recebe ou quem não recebe, qual energia vai e qual a ANRZ não vai. Isso não é regulamentação, isso é direcionamento, isso é política tarifária. Digo mais, caso isso vire uma regra, a gente está numa situação temerária. Estamos dizendo de uma norma por tratar de política tarifária, de competência do poder legislativo, que viola, então, claramente o princípio da legalidade, da boa-fé, da proteção à confiança, da segurança jurídica, da isonomia como bem colocou o meu antecessor aqui, se você vende uma ampliação ou vende uma usina nova, as duas têm o mesmo efeito dentro do planejamento de mercado. Se eu tivesse uma nova outorga, não estaria nem discutindo aqui. Agora, como eu tenho uma ampliação, o benefício vai ser direcionado, caracterizado, cadastrado e taxado em quantidade, isso é uma violação também à isonomia, uma violação à interpretação retroativa, que é vedada, que é vedada pela legislação. E digo mais, até sendo repetitivo, perdão por isso, a resolução 745, como apontado pela própria nota técnica, como justificativa, como embasamento para justificar tal restrição prevista em lei, ela não tem essa restrição. A redação não traz esse elemento. Nem a audiência pública que trouxe a introdução dessa resolução normativa 745 da ANEL ao ordenamento jurídico, também não fez essa restrição. Não teve essa discussão. Diante disso, senhores diretores, para não causar uma situação temerária que atinge empreendedores no passado e no futuro, criando restrições a benefícios previstos em lei, clara, situação de política tarifária, não há outra situação aqui que não seja afastar essa interpretação, esse entendimento. para que isso não vire uma regra, para que isso não vire uma norma, sob pena de violação ao ordenamento jurídico e aos princípios ali colocados anteriormente. E mais do que isso, observamos que nesse processo de audiência pública não foi, o processo não foi analisado e apesar de várias manifestações sobre esse sentido, no último momento, inclusive, agradeço o diretor relator pelo recebimento das manifestações e pela sua assessoria sempre muito gentil em nos atender, mas a Procuradoria Federal da ANEL não analisou essa questão, tipicamente jurídica. Não tem parecer exarado dentro desse processo para tratar desse tema, que é um apontamento jurídico de violação. Então, a gente pede também, além do afastamento da regra, caso não seja entendido assim de maneira imediata, que a Procuradoria ANEL se manifeste sobre esse tema, exarando o seu parecer e o seu entendimento, para que fique claro essa interpretação e para que a gente possa contribuir de maneira mais contundente essa violação jurídica que aqui apresenta. Obrigado. Procuradoria. Bem, bom dia a todos. Eu tenho uma visão bastante positiva do procedimento de audiência pública. no processo de produção normativa. Eu entendo e eu acredito que todos aqui concordam com isso, que todas essas questões devem ser debatidas no âmbito de audiência pública. É evidente que uma questão ou outra pode escapar, o que não é o ideal. Por quê? Porque na audiência pública, além da ANEL ser confrontada com argumentos contrários à sua proposta, os próprios agentes entre si fazem uma cross-examination e podem uns analisarem as contribuições dos outros. Então, alegações como as que estão sendo trazidas devem, de fato, ser excepcionais. Eu não acompanhei a audiência pública, 38, se eu não me engano, em 2016. Pelo que eu analisei, houve, a ANEL se debruçou sobre o tema, a procuradoria, de fato, não foi demandada, o que não é, no entanto, obrigatório. Nós, da procuradoria, temos prestado assessoramento diretamente às superintendências, eu tenho a certeza de que isso foi feito, e eu coloco a discricionariedade da diretoria que, se entender necessário, nós estaremos à disposição para nos manifestar. Antes que isso ocorra, no entanto, se a procuradoria viesse a ser demandada, eu gostaria que, além de haver, que os quesitos fossem pontuados, que houvesse uma manifestação, ainda que preliminar, das áreas técnicas sobre o que está sendo aqui trazido. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer ao procurador pela colocação, pela toda a equipe que fez a sustentação oral, aos três oradores, e, doutor André, a gente solicitou uma apresentação da SRM, a qual a gente gostaria que fosse pontuada. Bom dia a todos. Vou fazer a apresentação do fechamento da audiência pública 20, que trata das regras para 2019. Foi uma audiência com 56 contribuições de 19 agentes diferentes. Na tabela a gente tem a porcentagem de itens que foram aceitos, parcialmente aceitos, não aceitos, 35% aceitos, 17% parcialmente aceitos, e 32% não aceitos, e 14% são itens que já faziam parte do escopo da AP ou estavam fora do escopo. O principal assunto tratado na regra para 19, colocado em audiência pública, foi o PLD horário. Como já foi destacado pelo diretor relator, a CEPAMP deliberou que o preço horário não seria mais implantado em 2019, mas sim em 2020. então nessa oportunidade a gente vai estar aprovando duas regras, 2019 e 2020, sendo que na 2019 o PLD ainda é o PLD para mais semana, e na regra para 2020 ela já está adaptada para PLD horário. Ainda que não que seja postergado mais uma vez, por exemplo, a implantação do PLD horário, a regra para 2020 já vai estar preparada para isso. E a partir de julho do ano que vem a CCE já vai disponibilizar uma contabilização sombra, individualizada da contabilização do MCP, já considerando com o PLD horário que é calculado para a CCE. Então esse é o principal assunto tratado na regra de 19. Outros assuntos que estão sendo operacionalizados também são a consolidação do MCSD trocas livres e o MCSD mensal for unificado e agora é processado mensalmente. Um outro item é a questão do cálculo do consumo líquido de autoprodutor para pagamento de encargo de gestão de operação. É a alteração que foi promovida no Decreto 5.163 pelo Decreto 9.143 de 2017 e que estabelece que o autoprodutor se equipara ao consumidor na parcela do consumo líquido do USIN, inclusive para despacho de mérito por restrição de operação. Então isso está sendo operacionalizado nessa regra agora. Outro ponto é o cálculo de geração passiva de alocação para SPE que a gente está colocando a possibilidade de os sócios da usina terem participação diferente nos negócios da usina venda em ambiente regulado e em ambiente livre. Foi colocado na abertura da audiência e atualmente no fechamento agora. Então, tem outros diversos itens que são alteração de acrônimos, são pequenas alterações para tornar a regra mais transparente quando o pessoal pega relatório e tem isso mais discriminado. por exemplo, o quarto item de separação do acrônimo de encarque de sistema por restrição de operação em construção e em construção e em off. Hoje, a regra não existe um acrônimo para cada um dos dois, é um acrônimo só para construção e em off. Então, essa regra está sendo separada por pequenas alterações. E a gente está destacando até a pedido do diretor relator, essa questão trazida nas sustentações orais, em relação ao desconto para ampliação de usina incentivada. A gente está, na regra de 19 agora, pressionalizando aquilo que é tratado na resolução 745-2016. O assunto tem origem ali na 9427, o parágrafo primeiro do artigo 26 de 9427, ele trata de desconto para a usina que injeta menos do que 30 mega. A lei 3.203, ampliou isso para usinas que injetam menos de 30 e 300 também. E por que isso não está em um parágrafo só? Porque usina que injeta entre 30 e 300, a lei só tem desconto quem for leiloado ou autorizado depois de 2016. Depois da edição da lei, alterando a 9427, as áreas técnicas da ANEL prepararam uma nota técnica para colocar em audiência pública a regulamentação disso, para poder alterar a resolução 77, que é a que trata de desconto. Então, foi feita uma nota técnica e foi colocada em audiência pública, que resultou na audiência pública 38 de 2016, já foi comentada. Na abertura da audiência, no próprio voto do diretor relator, o diretor relator na época do doutor Jurosa, ele destacou que não seriam alcançadas ampliações de empreendimentos existentes, até porque a gente não faz essa leitura da lei, a lei trata de empreendimentos. Então, não seriam alcançadas ampliações de empreendimentos existentes. No âmbito do fechamento da audiência, já uma outra nota técnica, 381, escrita elaborada pela CGT, SRG e SCG, no fechamento da AP, houve, de acordo com as contribuições que houveram, houve uma ampliação do escopo desse desconto para abranger também as ampliações de empreendimentos existentes. E lá foi estabelecido que esse desconto se daria na parcela resultante da ampliação que atende aos comandos legais, sagrando-se vencedor do leilão. E essa ampliação desse escopo, na visão da ANEL, era de que nessa visão é minimizado o impacto no subsídio tarifário concedido, vis-à-vis do incentivo para a viabilização de nova geração, uma vez que para as ampliações que participarem de leilões de energia, o desconto somente incide na tarifa da central geradora. Então, aí foi publicada a resolução 745, alterando a resolução 77, e um dos itens da 77, que foi incluído pela 745, que é justamente o parágrafo terceiro no artigo segundo, que ele diz o seguinte, que terá direito ao percentual de redução somente a parcela da ampliação dos empreendimentos de que trata o inciso terceiro, está destacado ali também, que o inciso terceiro trata desses empreendimentos entre 30 e 300, então, só a parcela da ampliação que comercialize energia em leilão de energia nova. Então, na regra para 2019, a gente opressionalizou essa resolução. Depois que a gente encaminhou o processo para a diretoria, em razão de novos documentos que foram encaminhados para a agência, questionando esse ponto, a SRM encaminhou para as áreas que estavam envolvidas na resolução 745, na elaboração dela, memorando, questionando o entendimento deles, se o entendimento deles era o mesmo que o nosso. E a resposta foi positiva das três áreas, da SGT, da SCG e da SRG. E qual é esse entendimento? Aqui um exemplo, na resolução 745, o que está disposto lá? O empreendimento, no caso aqui, um exemplo, uma usina que tem potência injetada menor ou igual a 300. a usina vai ter uma autógrafa existente anterior a 2016 e ela é ampliada a partir de 2016. Na resolução fala que vai ter o desconto a parcela da ampliação que comercializar a energia em leilão. Então, quando a energia é comercializada no leilão, ela é uma energia que está no ACR. Então, o que a regra está operacionalizando? Energia comercializada no ACR tem o desconto e energia comercializada no ACL, por não estar incluído no parágrafo terceiro, ela não tem o desconto. Essa é a apresentação. Obrigado. agradecer aqui a apresentação do PDSRM no sentido de engrandecer mais o discurso e a discussão. Mas, doutor André e caros diretores, em homenagem ao princípio já colocado da boa-fé e da segurança jurídica, eu vou retirar o processo de pauta, tendo em vista que algumas colocações que foram exposadas aqui na sustentação oral, elas merecem uma análise um pouco mais detida, no sentido de a gente poder trazer um voto que nos dê tranquilidade com relação à segurança jurídica aqui posta. Só registrar, então, está retirado o item 3 da pauta pelo relator. Próximo item, item 8, que foi destacado do bloco por pedido de sustentação oral, processo 48.500-0064-69-2017-02, e processo 48.500-0064-68-2017-50. Assunto, recurso administrativo interposto por em guia GEM, CEA limitada e em guia GMPI limitada, em face dos autos de infração número 79-2017-80-2017, lavrados pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG, que aplicou penalidade de multa por ter a recorrente operado ou mantido as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. processo 48.500-0064-69-2017, barra 0-02, 48.500-0064-68, barra 2017-50. A superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG emitiu em 10 de outubro de 2017 o termo de notificação 99-17 e respectivo relatório de fiscalização após constatar, mediante fiscalização à distância, irregularidades relacionadas às atividades de operação e manutenção das usinas em guia geração e em guia geração PI limitada. A SFG emitiu alto de infração AI-79 de dezembro de 2017 acompanhado da exposição de motivos na qual registrou a não conformidade N.1 após constatar a gestão inadequada da manutenção das usinas de enguia C, acarretando descontinuidades da operação como o quadro 1. O quadro traz aqui a questão de todas as transgressões. A superintendência registrou no alto de infração AI-80 de 21 de dezembro de 2017 acompanhando da exposição de motivos a não conformidade N.1 por constatar a gestão inadequada da manutenção da usina em guia PI, acarretando descontinuidades da operação como o quadro 2. Os AI-79 e 80 de 2017 foram recepcionados em 26 de dezembro de 2017 consoante o registro do aviso de recebimentos do Correios inconformada a empresa protocolou o recurso administrativo pelas correspondências CE-001 PI-001 de 2018 ambas de 5 de janeiro de 2018 recepcionadas pela ANEL na mesma data. A SFG em juízo de reconsideração manteve a não conformidade e a multa aplicada encaminhando o processo à diretoria para análise de reconsideração. em 26 de fevereiro de 2018 os processos foram distribuídos por Soteio ao doutor Tiago de Barros Correio. A Procuradoria Federal junta a ANEL por meio do parecer de 166 de 2018 e de 2018 analisou juridicamente o processo da enguia. O órgão emitiu o parecer 669 de 2018 de 28 de março de 2018 com análise jurídica do processo da enguia geração. Em 17 de setembro de 2018 os processos foram redistribuídos por Soteio a essa relatoria. Esse é o relatório. Chamo para sustentação oral o representante das empresas o senhor Alexandre Kingston advogado. Informa ainda que o senhor tem 10 minutos para a sua exposição. Excelentíssimos diretores da ANEL muito bom dia senhor secretário bom dia excelentíssimo procurador-geral parabéns pela nomeação sucesso na empreitada. Bom a questão da ineficiência operacional da enguia não é um fato novo para essa casa que a gente já teve a oportunidade de analisar processo similar que a gente vai falar mais na frente como contextualizou o ilustre relator na verdade o objeto dos recursos são justamente esses dois autos de infração que aplicam penalidades severas para as duas enguias em guia ceará e em guia piauí e no entendimento da superintendência de fiscalização foi constatado uma gestão inadequada na manutenção das usinas acarretando então essa descontinuidade da operação a gente não quer nessa sustentação se aprofundar nas questões técnicas mas só para pontuar que a defesa sempre tanto nesse processo quanto no processo anterior foi justamente buscando a causa dessa ineficiência operativa e não os efeitos os efeitos são evidentes mas o que sustenta as enguias é que essa ineficiência operativa foi causada por razões fora do seu controle ela foi instada a despachar cerca de 180% a mais de horas no que tinha sido previsto pela EPE quando participaram desse leilão 02 lá de 2005 e essa expressiva diferença entre as metodologias e previsões do leilão que foram elaborados pela EPE e a operação dos despachos determinados pela ONS causaram esse desequilíbrio técnico econômico e financeiro para as enguias e aí o tom aqui da nossa sustentação da nossa defesa é justamente levantar essa bandeira contra essa judicialização do setor elétrico que é uma bandeira comum tanto para a ANEL quanto para os agentes mas em determinadas situações extremas a gente não pode lançar mão de buscar o acesso ao poder judiciário bom como a gente falou um pouquinho antes né esse não é o primeiro processo envolvendo essa ineficiência operacional em 2017 a ANEL chegou a emitir esse despacho 2556 de 18 de agosto de 2017 através do qual depois de aplicada penalidades financeiras resultou nessa sanção de suspensão da operação comercial de 14 usinas giradoras da Enguia Ceará e da Enguia Piauí as Enguias ainda ingressaram na esfera administrativa com um pedido de efeito suspensivo o que não foi definido e por conta disso lançamos mão de uma ação judicial concentrada basicamente em três fundamentos o primeiro fundamento vocês vão podem notar pela apresentação exatamente o mesmo desses dois recursos postos em pauta hoje de novo atacando a causa do problema no sentido que a suspensão da operação comercial das usinas se deu em razão de relevante modificação nas previsões feitas pela administração pública à época do leilão 2 de 2005 que ocorreu única e exclusivamente devido a fatores que fogem totalmente do controle das enguias e aí a gente cita como exemplo a inversão da configuração hidrotérmica da matriz energética e as novas modalidades de despacho térmico além disso por mais que a gente tenha sofrido a disponibilidade das 14 usinas certo é que ao longo do tempo as enguias sempre adquiriram laço e compraram energia no mercado a fim de que o fornecimento não ficasse prejudicado nesse caso específico do despacho 2556 a gente ainda alega a desproporcionalidade da penalidade imposta que supera o faturamento global das enguias bom o que acontece hoje e aí mais um assunto aí para contar com a opinião jurídica do nosso ilustre procurador geral existe um processo judicial em curso em que se discute exatamente a mesma situação desses dois processos administrativos tratando então da ineficiência operativa das enguias nesse processo judicial já foi definida uma decisão em que cede tutela de urgência uma decisão de caráter cautelar para impedir o desligamento das hotéis até o julgamento da lide e além disso foi definida a produção de prova pericial com nomeação já de um engenheiro especializado um engenheiro eletricista com relação a fase processual nesse momento aberto prazo para as partes oferecerem as suas hesitações técnicas bom o escopo dessa prova pericial já deferida pelo juiz é justamente atestar ou não se houve essa alteração nessa diferença entre as metodologias previstas no edital e no leilão e os despachos determinados pelo ONS então o que que a gente vem aqui encarecer e solicitar considerando que os processos administrativos e o processo judicial em curso tem o mesmo objeto que trata de uma questão técnica que vai ser apreciada por um perito judicial da confiança do juiz da justiça federal e que a ANEL as enguias e todos os demais agentes do setor repudiam e querem evitar essa judicialização do setor elétrico para que seja retirada de pauta esses dois processos até o julgamento da lei judicial de forma que a gente possa ter um entendimento uniforme sobre as causas dessa ineficiência operativa das enguias muito obrigado procuradoria doutor andré quando a minha nomeação eu vi que a bandeira foi passada para a amarela o que eu claro que não foi um resultado da minha nomeação mas eu entendi que eu entendi que são pedro estaria me iluminando ao meu lado e que eu teria uma vida tranquila mas já o segundo processo aqui que a procuradoria é mencionada e eu estou vendo que a responsabilidade é grande bem a procuradoria nos dois processos aqui da Enguia ela emitiu os pareceres como já mencionado o número 166 de 2018 e 169 são dois processos muito parecidos e é alegado um suposto desequilíbrio econômico financeiro que na nossa visão no caso concreto ele é inerente ao desenvolvimento da atividade econômica em questão essa foi a opinião constante do parecer e nós entendemos que as infrações elas não estão justificadas e por isso merecem ser apenadas por essa razão nós estamos opinando nós opinamos naquele momento e mantemos essa posição pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo de ambos quanto a proposta de aguardarmos o desfecho da ação judicial eu vejo como absolutamente incabível com todo respeito nós não podemos nos pautar pelo pelo trâmite de processo judicial na verdade nós vamos até alimentar o processo judicial com as informações do processo administrativo então essa é a opinião da procuradoria agradecer o posicionamento do procurador agradecer o posicionamento na sustentação oral nobre advogado com relação ao pedido de retirado de pauta ainda mais sobre o argumento de aguardarmos uma decisão judicial vai contra todos os argumentos posados pela agência aí no sentido de que a casa para resolver esses assuntos técnicos é anel a gente não pode se colocar na posição de reboque de uma decisão judicial onde todos nós sabemos que não é o campo adequado para questões técnicas e que é o discurso que a ANEL vem imprimindo nos últimos anos e a gente tende a entender que as regras elas são muito claras com relação ao processo regulatório a gente tem todo um procedimento o que foi devidamente seguido então aos meus nobres pares não me não me parece no mesmo sentimento que o doutor procurador coloca não me parece o mais adequado a gente retirar o processo de pauta por esse motivo eu vou dar continuidade ao voto reposicionam-se os recursos administrativos das empresas pois preenchidos pressupostos legais de admissibilidade recursal observa-se que os processos das enguias enguias ceará e enguias piauí se diferenciam apenas no valor da multa em decorrência da dosimetria aplicada que considerou o faturamento anual estimado das usinas os argumentos apresentados nos recursos bem como nas contras-razões da SFG contidas nos juízos de reconsideração são idênticos permitindo a análise conjunta dos processos a enguias ceará e a enguias piauí foram vencedoras dos leilões a menos 5 de 2005 para fornecimento ao ambiente de contratação regulada de energia proveniente das usinas termoelétrica a óleo e diesel no regime de disponibilidade por 15 anos aí tem a tabela de todas as duas usinas a SFG autuou as autorizadas ao constatar a gestão inadequada da manutenção das centrais elétricas geradoras acarretando descontinuidades da operação mediante as seguintes evidências apontadas nas exposições dos motivos não vou ler tá o voto já está disponibilizado se é apenas citação nos recursos as empresas explicaram que as usinas em decorrência da crise hídrica funcionaram em tempo muito superior ao previsto nas diretrizes do leilão 2 de 2005 exemplificaram que a empresa de pesquisa energética considerara estimativa de 703 horas médias anuais de operação para cada central geradora o que equivalia a cerca de um mês a cada ano de funcionamento também novamente citação as autorizadas alegaram que ao operar em período muito acima do previsto foram submetidas a desequilíbrio técnico econômico e financeiro cita também a questões dos parâmetros nos juízes de reconsideração a SFG rebateu os argumentos das empresas afirmando que o operador nacional do sistema atuou conforme as regras ao despachar as usinas durante a crise hídrica e cita também a superintendência destacou que o empreendedor ao participar do leilão 2 de 2005 anel se dispuser a manter as usinas disponíveis em montantes suficientes para suprir as necessidades elétricas e energéticas submetendo-se aos procedimentos de rede nos despachos centralizados controlados pelo ONS a SFG observou que o tempo de operação calculada previamente pela EPE em 703 horas médias anuais de operação era indicativo e não determinativo assim cabia ao empreendedor calcular e precificar o risco de a estimativa de tempo de operação ser superada ao longo dos 15 anos de autógrafo ressalta-se que o mesmo conceito é aplicado se o tempo de operação for inferior ao previsto pela EPE o que pode gerar ganhos ao empreendedor não há em ambos os casos hipótese contratual de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato a SFG pontuou que fora que fora tardio o esforço alegado pela empresa em recuperar as instalações desgastada pelo uso intensivo pois se encontravam em degradação demasiadamente avançada e ainda cita a superintendência ressaltou ainda que diferente do alegado pelas empresas os problemas operacionais começaram antes da utilização intensa das instalações indicando necessidade de manutenção das instalações cita aqui a questão das manutenções ao analisar o desempenho operacional das usinas de março de 16 a fevereiro de 17 observa-se déficits de 86,1% das UTS da Enguia Ceará potência instalada de 95 e 86% da Enguia Piauí potência de 52 metros a procuradoria federal junto a ANEL nos pareceres 166 de 18 avaliou que estava correta e juridicamente a condução dos processos pela superintendência opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso diante do exposto entende-se que a fiscalização da SFG da Enguia Ceará ING e a Piauí para verificar irregularidades relacionadas às atividades de operação e manutenção das usinas termoelétricas autorizadas atendeu a todos os parâmetros técnicos e legais evidenciando a infração cometida pela recorrente passa o dispositivo com apoio nessa fundamentação e no que consta nos processos 48.500 64.69 de 17 traço 02 e 48.500 64.68 de 2017 traço que 50 voto por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela Enguia Ceará e Enguia Piauí contra respectivamente os autos de infração 79 de 17 e 80 de 17 lavrados pela superintendência de fiscalização de serviços de geração que aplicou multas por ter a recorrente operado ou mantido as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada e no mérito negar-lhes provimento para manter a multa de 595.642,77 a Enguia Ceará e de 327.019,56 a Enguia Piauí a serem recolhidos com sua antilegislação é o voto em discussão bem eu queria apenas fazer um comentário de ordem geral que a superintendência de fiscalização fez uma instrução relativamente rápida o que é louvável aqui para que a gente tenha aí o deslinde da complementação dos processos e os seus encaminhamentos também destacar aqui no caso concreto que a gente percebe que a fiscalização foi uma fiscalização de constatação de condições de operação das usinas e há uma nítida correlação entre o que foi constatado fisicamente com o desempenho das usinas uma vez que há notadamente um desempenho abaixo do esperado então eu entendo que o relatório o processo está bem caracterizado bem consignado e que já adianto a minha concordância pelo encaminhamento em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela enguia geração ceará e pela enguia geração piauí contra os autos de infração 79 e 80 de 2017 ambos lavrados pela SFG que aplicou multa por ter a recorrente operado ou mantido as instalações de energia elétrica os respectivos equipamentos de forma inadequada e no mérito negar-lhes provimento para manter a multa de 595.642.77 a enguia ceará e a multa de 327.019.56 a enguia piauí a serem recolhidas consoante legislação próximo item um arranjo interno vamos fazer uma uma substituição nos itens agora será o item 4 depois retomamos a ordem da pauta item 4 processo 48.500 0049 06 2018 traço 26 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 748 2016 a fim de se reservar e adequar a remuneração realizada pelo meio da exclusão da receita do ativo regulatório do empréstimo do fundo de reserva global de reversão diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 9 de outubro de 2018 na 37ª reunião pública ordinária a diretoria colegiada conheceu e deu provimento ao recurso administrativo interposto pelas distribuidoras designadas em face do despacho 2010 emitido pela SFF que homologou os valores dos empréstimos do fundo da RGR no mérito decidimos excluir o registro contábil da receita de ativo regulatório dos empréstimos do fundo da RGR repercutir os efeitos da decisão nos despachos de setembro outubro e novembro e determinar a SFF instruir processo para revisão da resolução normativa 748 de 29 de novembro de 2016 de forma a incorporar esse entendimento em 25 de outubro a SFF apresentou a proposta de alteração da resolução por meio da nota técnica 191 recomendando a abertura de audiência pública por intercâmbio documental em 29 de outubro de 2018 o processo foi distribuído a este relator é o relatório procuradoria bem o assunto é eminentemente técnico não houve parecida procuradoria mas a abertura de audiência pública é com a gente mesmo então a gente opina claro favoravelmente a abertura da audiência pública conforme estabelecido no parágrafo 6º do artigo 9º da lei 12783 de 11 de janeiro as empresas designadas podem receber remuneração adequada em razão das atividades exercidas no período de designação por sua vez o artigo 11 da portaria MME 388 de 2016 definiu essa remuneração como resultado caso negativo da geração operacional de caixa que são os lucros antes de juros impostos depreciação e amortização subtraído dos investimentos de reposição que é cota de reintegração regulatória e dos juros da dívida da dívida que é a dívida líquida vezes 1,11 vezes a selic se eu não me engano é dividido a mesma portaria estabeleceu que os critérios para o cálculo dos parâmetros seriam definidos pela ANEL estando portanto normatizados por meio da resolução 748 2016 o anexo 1 dessa resolução determina por meio da indicação das contas contábeis do plano de contas do manual de contabilidade do setor elétrico a forma de cálculo da remuneração realizada entretanto entende-se que o registro da receita de ativo regulatório dos empréstimos do fundo da RGR se trata de mero lançamento contábil sem nenhum acréscimo real de receita para as empresas assim sua inclusão no cálculo implicaria em anular o déficit real de caixa que é justamente o que dá origem ao empréstimo conforme previsto na portaria 388 de 2016 a seguir apresenta-se uma exemplificação para melhor entendimento da questão caso a receita de ativo regulatório dos empréstimos do fundo da RGR fosse mantida criar-se-ia uma referência circular num cenário em que a remuneração realizada sem a contabilização da receita do ativo seja constante o empréstimo num trimestre um equacionaria o déficit contábil no trimestre seguinte dois como houve equalização entre despesas e receitas com o ativo regulatório no trimestre um o empréstimo aparentaria prescindível entretanto sem os recursos no trimestre dois a designada voltaria a registrar déficit contábil o que propiciaria novas captações só no trimestre três assim como esse evento se repetiria cada dois trimestres um com e outro sem empréstimos entende-se que haveria um acúmulo de déficit portanto de insuficiência de fundos dessa forma entende-se que o meio para eliminar essa referência circular é a exclusão da receita de ativo regulatório dos empréstimos do fundo da RGR do cálculo da remuneração realizada já líquida dos tributos indiretos respectivos paralelamente para manter a coerência as eventuais baixas estornos e ajustes realizados ao ativo regulatório dos empréstimos do fundo da RGR também devem ser desconsideradas em vista do conteúdo e da especificidade da alteração da resolução 748 propõe-se que o período de contribuições seja de 10 dias inclusive para que a norma revisada possa ser aplicada as captações de recursos a partir do mês de dezembro de 2018 tendo em vista que a decisão anterior alcança os despachos da CFF até o presente mês de novembro isso é para que seja aplicado em dezembro que a gente está propondo esse prazo reduzido de 10 dias passamos ao dispositivo diante do exposto do que consta dos autos no processo 48.500.0049.06.2018 voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 7 a 16 de novembro de 2018 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta da minuta da resolução normativa em anexo é o voto em discussão em votação acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio de documental de 7 a 16 de novembro portanto até sexta-feira próxima respeitando o prazo mínimo regimental de 10 dias visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta da minuta de resolução normativa em anexo e o fato de estar se empregando o prazo de 10 dias para contribuições está muito bem justificado pelo relator no item 12 de seu voto próximo item item 6 processo 48.500.00.43.30.2017-16 requerimento administrativo interposto pela Pardo Energia SA e pela Pedra Lavada Energia SA com vistas ao enquadramento como mini geração distribuída das centrais geradoras hidrelétricas CGH sob a vigência da resolução normativa número 482-2012 mesmo tendo sido beneficiadas pelo regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura REIT diretor relator Efraim Pereira da Cruz processo 48.500.00.43.30 de 2017 barra 16 e traço 16 relatório tratas de análise de pedido cautelar em requerimento administrativo apresentado por Pardo Energia SA e por Pedra Lavada Energia SA no sentido de obter da ANEL decisão de suspensão de efeitos do item 1.3 do ofício circular 010 de 2017 da SRD em relação às requerentes e que por conseguinte determine as distribuidoras CEMIG DI e ANEL Rio as enquadrarem como geração distribuída mini geração na modalidade de autoconsumo remoto com adesão ao sistema de compensação de energia elétrica até que a Receita Federal do Brasil se pronuncie acerca da possibilidade que beneficiados pelo regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura REID possam ser enquadrados como GD inicialmente destaco que tendo em vista o despacho 3.825-17 na qual a diretoria da ANEL entendeu ser incompatível o REID o regime de geração distribuída com REID pedra lavada da Energia SA e PAR do Energia SA ingressaram com as correspondências PL005 e PAR003-17 respectivamente ambas de 21 de novembro de 17 informando terem solicitado a Receita Federal do Brasil o cancelamento do REID solicitando que a SRD comunicasse as distribuidoras Enel Rio e CEMIGD para concluir os procedimentos do seu enquadramento como GD na compreensão das geradoras uma vez cessada a habilitação do REID não existiram óbvices ao enquadramento em GD já que a decisão da diretoria foi no sentido do enquadramento só não ser possível de modo concomitante com o REID a SRD analisou esses requerimentos emitindo a nota técnica 40 de 18 de 4 de abril no qual recomendou pelo não acatamento do pleito eis que não se caracterizaram como obra de infraestrutura de geração e não comercializam energia seja no ambiente de contratação livre ou regulado trata-se de consumidores cativos que geram energia com o fim de compensar com o seu consumo próprio o contrário também se aplica em empreendimentos habilitados ao REID não podem ser enquadrados como micro ou mini geração distribuída afirmou entretanto citando as discussões ocorridas na diretoria do colegiado expôs a possibilidade que com a comprovação de recolhimento dos tributos orais isentados seria possível enquadramento no GD vejamos a única possibilidade de adesão ao sistema de compensação de regime dos agentes que obtiveram o REID se daria caso houvesse a devolução de todo e qualquer benefício que o agente tenha oferido em função do seu enquadramento no REID vou me deter somente a esse destaque diante do posicionamento desfavorável as interessadas ingressaram com memoriais datado de 25 de abril de 18 ratificando pela inexistência do impedimento legal regulatório para o seu enquadramento da resolução 482 de 2002 arguíram que a nota técnica 40 de 18 da ANEL desconsiderou que a CRD que os benefícios do REID foram legitimamente gozados dos limites legais não sendo de competência da agência revogação da isenção e determinação à devolução dos benefícios ademais aí fizeram as posições a qual está citado no voto ao final as interessadas apresentaram os seguintes pedidos em face do expulso requer-se que preliminamente que oriente as distribuidoras a permitirem o acesso das CGHs o enquadramento como mini geração distribuída na modalidade de autoconsumo remoto e a consequente adesão ao SCEE suspendendo os efeitos do item 1.3 do ofício da SRD em relação aos requerentes até o pronunciamento da Receita Federal e no mérito que declara a ineficácia do 1.3 do ofício da SRD impedindo a sua retroatividade ao caso das requerentes por força dos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança ou declare a nulidade do item 1.3 do ofício SRD tendo em vista a invasão da competência da diretoria da ANEL e o desvio de finalidade incorrido ao pretender por via oblíqua a revogação da isenção onerosa legitimamente gozada e perfectibilizada finalmente a pedido da assessoria deste relator a procuradoria federal da agência emitiu o parecer 338 de 18 compreendendo que a ANEL não detém competência e respaldo legal que a habilite exigir o recolhimento dos tributos horais isentados eis que a única hipótese para a anulação dos efeitos da portaria do enquadramento do REIT seria nos casos dispostos no artigo 3º da 11.488 ou no artigo 14 do decreto 6144 de 2007 hipóteses nas quais os bens adquiridos não sejam incorporados ao investimento ou nas hipóteses do artigo 6º da portaria número 310 de 2013 nas quais os empreendimentos nas quais os empreendimentos não entram em operação comercial a revogação da otorga da autorização ou o registro é cancelado no entender da procuradoria portanto caso ambas preenchem os requisitos previstos na resolução 482 de 2012 vigente na época da solicitação ou seja antes das alterações promovidas pela 786 deve a agência enquadrá-las no GD ainda que tenham sido beneficiárias do REIT em 3 de setembro de 18 o processo foi sorteado a minha relatoria sendo o que basta relatar procuradoria bem bom dia pessoal mais uma vez para mim é um prazer com o terceiro processo minha terceira manifestação enfrentar um processo de microgeração que é um tema do coração já que eu tenho me dedicado ao assunto desde 2015 quando eu fui para a Alemanha fazer uma especialização e meu doutorado é nessa área mas eu confesso que eu não conhecia doutor André e aí reconheço uma deficiência minha esse embate sobre a possibilidade de aplicação do REIT a microgeração não conhecia esse debate a procuradoria ontem fui receber um briefing sobre a posição da diretoria e sobre a posição da procuradoria que eu mantenho é claro que procederei uma reflexão mais longa mas quanto ao caso concreto conforme já adiantado pelo relator nós emitimos o parecer número 338 2018 em que concluímos no sentido que a ANEL deve permitir que as distribuidoras procedam ao enquadramento e as repercussões tributárias aqui serão tratadas como já adiantado pelo ilustre relator em seu relatório ao se referir ao parecer fundamentação primeiro agradecer o ilustre procurador e como todos da casa entusiastas dessa área de geração distribuída e que deve aí com certeza ser o futuro do setor elétrico cumpre neste momento analisar o pedido a cautelar deixando mérito para julgamento posterior após devida instrução processual pela área técnica aqui só destacar que a gente está recebendo o recurso como cautelar então estaremos julgando aqui uma cautelar e o mérito a gente ainda vai avançar tendo em vista algumas questões técnicas que a gente vai estar instruindo as áreas técnicas para nos responderem neste ponto portanto verificaremos se estão presentes os requisitos do perículo imora ou seja o perículo na demora da decisão e do fomos bônus e ures assim compreendido como plausibilidade da tese preliminarmente a título de análise do conhecimento do pedido convém destacar que o requerimento das interessadas foi pela concessão de preliminar cumprindo-nos analisar a possibilidade de receber o pedido como cautelar especificadamente neste ponto convém destacar que a procuradoria da ANEL já orientou no sentido de que no processo administrativo vigoram os princípios do formalismo moderado e o da verdade real em que o rigorismo das formas que é típico do processo civil cede lugar ao atendimento ao interesse público e a garantia dos direitos dos administrados cabendo o recebimento de manifestações e conteúdo probatório não juntado inicialmente inclusive quando esteporâneos em suma portanto a orientação da procuradoria é de que quando a administração em sede de julgamento e processo administrativo deparasse com situações em que o administrado não se utilizou das formas estabelecidas deve privilegiando os fatos em detrimento ao rigor das formas receber a manifestação do interessado interpretando-a de modo a aproveitar o ato ao invés de não conhecê-lo relembre-se que sob a vigência do código do processo civil de 1973 a jurisprudência sempre orientou no sentido de que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos com a aprovação do CPC lei 13.105 de 16 de março de 2015 a lei consagrou tal unanimidade estipulando que na ausência de normas que regulam processos eleitorais trabalhistas ou administrativos as disposições desse código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente neste ponto portanto ainda que se compreenda diversamente das orientações da procuradoria da ANEL que a lei do processo administrativo não previu a hipótese de aproveitamento dos atos convém destacar que o atual CPC no seu artigo 283 estabeleceu o princípio da fungibilidade dos atos de modo expresso invertendo a lógica até então existente pela legislação atual portanto o erro de forma acarreta unicamente a anulação dos atos que absolutamente não puderem ser aproveitados desta forma em nome do princípio da verdade real do formalismo mitigado e da fungibilidade dos atos voto por receber o pedido de preliminar como pedido de concessão de cautelar passando a analisá-lo a seguir passado tal ponto conforme destacado acima trata-se de pedido de cautelar para suspensão dos efeitos do ofício circular cabe aqui destacar antes de continuar a leitura do voto que quando o pedido foi analisado pela diretoria a gente estava nos deparando senhores diretores com o pedido de preliminar só para a gente explicar essa questão dos princípios utilizados para entender que o pedido de preliminar a gente está recebendo ele como uma medida cautelar tendo em vista que é o requerente ao solicitar uma figura que a priori não contempla aqui nos regimentos da agência mas isso já é um entendimento jurídico no judiciário de a gente aí louvar mais o caso do que verdadeiramente a forma no citado ofício SRD baseando-se orientou as distribuidoras no sentido de que as unidades geradoras que tenham sido beneficiadas pelo regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura da rede não poderiam ser enquadrados como micro e mini geração pela resolução 482 entendeu que na ocasião esse tipo de empreendimento de geração não preencheria os requisitos legais para ser caracterizado como obra de infraestrutura a SRD emitiu a nota técnica 40 de 18 destacando que caso as empresas comprovem a devolução dos tributos existe a possibilidade do enquadramento na AGD ocorre que a Procuradoria Federal da ANEL emitiu parecer específico sobre o pleito das interessadas compreendendo que não há fundamento jurídico que permita a ANEL condicionar os enquadramentos do AGD ao recolhimento dos tributos não pagos por força da habilitação no REIT as hipóteses legais segundo a Procuradoria avaliou portanto não dão guarida para a posição adotada pela SRD conseguindo-se nesta análise perfutória que a exigência de recolhimento dos tributos não pagos por força da isenção do REIT deve ser reservada à Secretaria da Receita Federal órgão com competência legal para tanto e somente se justificará diante da hipótese de anulação dos efeitos da portaria do enquadramento do REIT com base no artigo 3º da lei 11.488 de 2017 ou do artigo 14 do decreto número 6144 de 2017 hipóteses nas quais os bens adquiridos não sejam incorporados ao investimento ou nas hipóteses do artigo 6 da portaria 310 de 2013 nas quais os empreendimentos não entram em operação comercial a revogação da autógrafa de autorização o registro é cancelado desta forma portanto há de se compreender que no presente caso está presente o requisito do fomos bons iuros ou seja que há plausibilidade na tese defendida pelos requerentes verifica-se ainda a presença do perigo na demora uma vez que ao não ser enquadrada na GD as interessadas se impõem a prejuízo econômico vez que arcam com as tarifas de distribuição de energia mês a mês e não ficam impedidas de utilizar sua energia sobressalente como créditos com a distribuidora tenho também por preenchido então os requisitos do perículo imora desta forma diante da demonstração da fumaça do bom direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional voto por conceder a medida cautelar entretanto faço de maneira parcial por entender que é suficiente aguardar apenas até que a SRD e a SCG façam o levantamento de todos os empreendimentos que se encontram na mesma situação narrada com tal instrução o mérito estará apto a ser julgado por esse colegiado aqui é importante ressaltar que existe uma lacuna regulatória entre a questão do processo do REID e a regulamentação na 786 então o que o parecer da procuradoria ele cria ele consegue enxergar é que existe uma lacuna regulatória no qual não há nenhum impedimento legal nem regulatório para o enquadramento desses dois pleitos no entanto a gente precisa levantar todos os empreendimentos de mini e micro geração que possam estar enquadrados na mesma situação então nesse primeiro momento eu estou concedendo a medida cautelar mas a gente vai estar levantando todos os aspectos dessa lacuna regulatória para que a gente possa avaliar qual o impacto da decisão e a gente poder estar analisando o mérito de forma aí mais detida passo ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.43.30 de 2017 traço 16 voto por conhecer e conceder parcialmente do pedido cautelar determinando a SRD que oficialize as distribuidoras CEMIGD e Enel Rio para que para permitirem um acesso de par do Energia SA e de pedra lavada da Energia SA enquadrando-as como mini geração distribuída na modalidade de alto consumo remoto com consequente adesão ao SCEE com suspensão dos efeitos do item 1.3 do ofício circular 010 de 2017 da SRD em relação às requerentes até o julgamento do mérito determinar também a SRD e a SCG para informar os empreendimentos de GD que estão sendo ou foram beneficiados pelo rede e empreendimento beneficiados pelo rede que tem potencial para enquadrar-se em GD destacando eventuais pedidos protocolados antes da resolução normativa 786 de 2017 retornando a este relator para a deliberação do mérito é o voto em discussão só destacar o grande trabalho que o diretor relator desenvolveu e já antecipando minha concordância parece fazer todo sentido até que a gente tenha todas as informações para decidir o mérito essa lacuna regulatória que temos não faz sentido a gente impedir o enquadramento dos dois agentes e esse enquadramento vai ser naturalmente provisório até que a gente proceda a decisão do mérito da lacuna regulatória de fato também destacar que acho que é uma boa prática o voto que está sendo proposto que na realidade antes de olharmos a árvore vamos olhar a floresta então a ideia de verificar de fato quem já estaria conectado como GD e tem benefício do REID e principalmente aqueles que potencialmente teriam o benefício ao REID dará uma dimensão mais ampla dessa situação então eu também entendo como um encaminhamento bastante interessante até para que nós tenhamos o conhecimento do todo e para proferirmos uma decisão com mais propriedade uma questão que depois a gente vai acabar aprimorando e é uma questão de conceito e de uma interpretação com relação a incentivos que está no contexto das condições resolutivas do incentivo com todas as venhas ao colegiado que já se manifestou lá atrás e que entendeu que o REID não se adequava às normas de GD por ter dois incentivos houve aí durante essas duas últimas semanas uma conversa minha com todas as áreas técnicas envolvidas no sentido de que a gente tem que enxergar o incentivo de forma separada o regulador não está no mérito para dizer quem ganhou duas ou três vezes se as normas postas permitem que ele se enquadre no REID e se enquadre como GD então assim há uma questão resolutiva a ser entendida pela procuradoria que depois a gente vai avançar procurador no sentido de se o gerador ou empreendedor obteve algum incentivo se esse incentivo ele é uma trava para todo e outro qualquer incentivo ou programas no sentido de incentivar a geração distribuída no país mas isso é uma coisa que a gente vai analisar no mérito e na sequência a gente deve trazer para esse colegiado até queria destacar também a questão temporal que o diretor relator destacou bem na determinação para destacar aqueles pedidos que foram feitos antes da resolução 786 toda a nossa regulamentação ela sempre trata para frente daqui para frente por isso que a gente tem que ter conhecimento desses pedidos que foram feitos antes que é o caso dos dois que estamos deliberando hoje aquilo que a gente doutor Rodrigo aquilo que a gente sempre destaca em quase todas as nossas reuniões a segurança jurídica e a segurança regulatória não há que se falar em impedimento quando não se existe o impedimento então a procuradoria de forma muito acertada coloca que há essa lacuna regulatória e que não há impeditivo algum e não cabe hoje a agência fazer o papel da receita federal então no mérito a gente vai estar analisando uma essa questão da lacuna regulatória e outra questão se verdadeiramente há algum impedimento quando atingido a questão resolutiva dos incentivos então é algo que a gente deve estar trazendo mérito dois conceitos que a gente deverá trabalhar e deverá estar trazendo logo para o colegiado da casa tem uma observação aqui de que diz respeito a procedimental e antes de apontá-lo só externo minha concordância e parabenizo o relator pelo voto proferido e meu alinhamento às observações feitas pelo diretor Rodrigo Limpio e o diretor Sandoval mas no que diz respeito ao dispositivo de voto senhor relator onde no item 1 onde se determina que a CRD que oficializa distribuidoras CEMIG e ENEL permitir o acesso do par da energia da pedra lavada enquadrando-se como micro e mini geração distribuída na modalidade de autoconsumo remoto com a consequente adesão ao SCER com a suspensão dos efeitos do item 1.3 do ofício circular em relação às requerentes o ofício circular ele não é um meio de externar a decisão então se ele não externa a decisão não há do que se suspender o ofício circular tem caráter mero informativo então nesse sentido eu acho que a gente poderia suprimir se faço a sugestão ao relator o ponto final ao SCER e nesse caso específico é um caso que eu acompanho já de algum tempo tive a oportunidade de quando relatava processos atuar na SRD tratando dessa questão e aqui é um processo em que tanto a par da energia e a pedra lavada atenderam todos os requisitos para se qualificarem como geração distribuída e apresentaram o pedido à distribuidora considerando que todos os quesitos técnicos estavam preenchidos e a distribuidora no caso a CEMIG por iniciativa própria entendeu que por considerar que esse empreendimento fazia parte do rede não conectava o empreendimento à rede ao sistema de GD esse período perdurou um ano e após essa discussão houve uma decisão da ANEL na linha de que quem estava no rede não poderia acessar o GD mas nós temos que excepcionalizar os casos ou seja o período de transição então considerando que esses empreendimentos já estavam aptos a se conectarem e que não havia decisão do órgão regulador formal nesse sentido então agora se repara com essa decisão que o senhor relator profere se repara uma conexão que já teria sido feita há um ano atrás e aqui entendo que o relator está apto a discutir e aprofundar as implicações do rede ao sistema de compensação de GD que é uma discussão que eu entendo apropriada e que podemos e não só podemos como devemos aprofundar essa discussão aqui na agência só para agora mais critério de formalismo mesmo então no item e eu deixaria consignado o seguinte determinando as distribuidoras SemigD e Enel Rio a permitirem um acesso eu também retiraria a SRD que oficialize até porque é uma decisão de agência então a gente determina as distribuidoras SemigD e Enel Rio a permitirem um acesso de par do energia e pedra lavada de energia enquadrando-as como mini geração distribuída na modalidade de autoconsumo remoto com consequente adesão ao SCEE perfeito ponto eu tiro com a suspensão dos efeitos ok e a SRD e a SG para informar os empreendedores isso é uma questão de levantamento interno para a questão do mérito mas indo um pouco mais além talvez senhor diretor-geral não seria já que nós consensamos aqui que o ofício não seria o instrumento adequado para decisões porque já não consignarmos nesse caso concreto uma avaliação mais ampla da questão da suspensão dos efeitos do ofício não apenas para esse caso mas enfim para mais casos que eventualmente estejam observando essa é que no recurso doutor Sandoval eles trazem a baila a questão da invasão da competência da diretoria no mérito a gente deverá estar trazendo algo nesse sentido de ter essa análise se ofícios tem esse condão e se podem ter esse tipo de decisão ou esse tipo de circulação nas distribuidoras sem que passe pela diretoria sem que seja uma determinação da diretoria bem eu tinha entendido aí no caso que a questão do ofício circular do mérito do ofício já é uma vamos dizer assim já é uma é um entendimento consolidado nosso que não teria o poder de externar uma decisão então essa seria a razão pela qual eu estaria sugerindo isso mas também não vejo nenhum problema de ordem maior não só por questão de formalismo a gente só está vendo a cautelar agora no mérito o senhor está corretíssimo acho que dá para entrar em toda essa questão ok então em votação voto com o relator voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu oficializar a distribuidora CEMIG e ANEL para que permita o acesso da pardo energia e pedra lavada enquadrando-as como mini geração distribuída na modalidade de autoconsumo remoto com consequente adesão ao SCE e determinar SRD e SCG para informar os empreendimentos de GD que estão sendo ou foram beneficiados pelo rede empreendimentos beneficiários pelo rede que tem potencial para enquadrar-se como GD destacando eventuais pedidos protocolados antes da resolução 786-2017 retornando ao relator para deliberação do mérito próximo item item 2 da pauta processo 48.500 00 3578 2014 2018 traço 41 assunto aprovação dos editais dos leilões número 5 2018 denominado leilão de energia existente A1 de 2018 e número 6 2018 denominado leilão de energia existente A2 de 2018 destinados a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes nos termos da portaria número 317 2018 do Ministério de Minas e Energia MME consolidada após contribuições apresentadas na audiência pública número 45 2018 diretor relator sandoval de arruja feitosa neto a portaria do Ministério de Minas e Energia portaria MME 24 de 12 de setembro de 2018 definiu as diretrizes da sistemática a serem aplicadas nos leilões A-1 e A-2 de 2018 na 34 reunião pública ordinária realizada em 18 de setembro de 2018 esta diretoria determinou a abertura de audiência pública entre 20 de setembro e 22 de outubro de 2018 visando obter subsídios para o aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos dos leilões 5 e 6 de 2018 A partir da referida decisão foi emitido o aviso de audiência pública número 45 de 2018 As contribuições às minutas do edital e dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCEAR foram analisadas pela Secretaria Executiva de Leilões por meio da nota técnica 24 de 2018 de 1º de novembro de 2018 Em 31 de outubro de 2018 a Procuradoria Federal emitiu o parecer 0481 por meio do qual determinou a examinou a minuta do edital e respectivos anexos dos leilões 5 e 6 de 2018 opinando pelo prosseguimento dos procedimentos licitatórios Em 5 de novembro de 2018 a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia emitiu o ofício 348 informando os seguintes preços a serem aplicados nos leilões A-1 e A-2 Item 1 Preço inicial do produto quantidade do leilão A-1 170 reais por megawatt hora Item 2 Preço inicial do produto disponibilidade do leilão A-1 170 reais por megawatt hora Item 3 Preço inicial do produto quantidade do leilão A-2 162 reais por megawatt hora E o último item Preço inicial do produto disponibilidade do leilão A-2 162 reais por megawatt hora É o relatório Procuradoria Bem, como já mencionado pelo relator A Procuradoria emitiu o parecer número 481 de 2018 aprovando o edital Bem, passando a fundamentação Vamos tratar aqui inicialmente dos principais diretrizes do leilões contido no item 2.1 Conforme informado no voto da abertura da audiência pública as principais diretrizes para esses leilões constam da portaria MME 317 de 2018 valendo inicialmente destacar as seguintes Item A Deverão ser realizados sequencialmente na data de 7 de dezembro de 2017 Item B Serão negociados CCEARs Item 1 Por disponibilidade para energia proveniente de fonte termoelétrica a biomassa e a gás natural sendo que para o empreendimento a biomassa o CCEAR será diferenciado por custo variável unitário igual a zero ou diferente de zero e Item 2 por quantidade para energia proveniente das demais fontes Item C A comprovação de lastro de venda para CCEARs por disponibilidade deverá ser realizado por empreendimento próprio do agente de geração Item D Poderão participar desses leilões usinas termoelétricas que estejam em operação comercial até a data de publicação do edital Item E O período de suprimento de energia elétrica iniciará 1º em 1º de janeiro de 2019 e término em 31 de dezembro de 2020 para o leilão A-1 de 2018 Item 2 Item F Durante a vigência dos CCEARs não haverá qualquer atualização do preço de energia para os CCEARs por modalidade e da parcela vinculada aos demais itens Receita fixa da receita fixa para os CCEARs na modalidade por disponibilidade As concessionárias e autorizadas de empreendimentos termoelétricos interessadas em participar desses leilões deverão submeter-se a processo de qualificação técnica de competência da empresa de pesquisa energética EPI Poderão ser habilitados tecnicamente pela EPI os empreendimentos termoelétricos a gás natural li que é feito com despacho antecipado de dois meses Os empreendimentos termoelétricos cadastrados junto à EPI para fins de qualificação técnica terão sua garantia física calculada e revisada Não serão habilitados tecnicamente pela EPI os empreendimentos termoelétricos com CVU superior a R$ 280,00 por MWh e com inflexibilidade operativa anual superior a 50% Os agentes de distribuição deveriam apresentar até 28 de setembro de 2018 as declarações de necessidade Das diretrizes citadas no parágrafo anterior destaco a inclusão de um novo produto CCAR por disponibilidade para energia proveniente de fonte termoelétrica a biomassa e a gás natural Esta inclusão atende decisão do comitê de monitoramento do setor elétrico proferida na 187ª reunião extraordinária realizada no dia 19 de setembro de 2017 no sentido de empreender esforços para viabilizar o retorno operacional de usinas termoelétricas a gás natural atualmente disponíveis que podem apresentar preços competitivos mas que não possuem contratos de suprimento de energia Item 2.2 Análise das contribuições apresentadas no âmbito da audiência pública 45 de 2018 Na audiência pública foram recebidas 25 contribuições 11 referentes estritamente ao edital e 14 referentes à minuta do CCAR disponibilizado As contribuições tiveram origem em seis instituições a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE CEMIG Minerva Comercializadora ENGIE Neoenergia e EDP A tabela a seguir apresenta o resultado da análise das contribuições referentes ao edital 5 e 6 de 2018 com substanciada na nota técnica 24 Percebe-se que do total de contribuições referentes ao edital 5 não foram aproveitadas 4 aproveitadas integralmente 2 aproveitadas parcialmente Com relação à minuta do CCAR tivemos aproveitamento apenas de duas contribuições e 12 não foram aproveitadas As contribuições e as correspondentes justificativas para o seu acolhimento ou não estão descritas no relatório de análise de contribuições RAC anexa a citada nota técnica As contribuições aproveitadas versaram basicamente sobre ajustes de redação ou adequações textuais tanto no edital quanto nas minutas de CCAR Registre-se que algumas contribuições destoam ou inovam em relação ao disposto nos procedimentos de comercialização razão pela qual não tiveram o seu acolhimento Passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando que consta nos autos do processo 48.500.0035.78 de 2018 voto pela aprovação do edital e respectivos anexos dos leilões 5 e 6 de 2018 leilões A-1 e A-2 de 2018 os quais se destinam a contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de energia elétrica existentes com início de suprimento respectivamente em 1º de janeiro de 2019 e 1º de janeiro de 2020 para os leilões A-1 e A-2 item 2 publicação do correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o edital e respectivos anexos do leilão número 5 e 6 de 2018 sendo o A-1 e o A-2 respectivamente os quais se destinam a contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de energia elétrica existentes com início de suprimento em 1º de janeiro de 2019 no caso a menos 1 e 1º de janeiro de 2020 para o caso a menos 2 com prazo de suprimento por 2 anos e decidiu publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa e o leilão se realizará no dia 7 de dezembro de 2018 próximo item item 7 da pauta último item da reunião processo 48.500 00 5697 2018 traço 38 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração do plano anual de aplicação de recursos do programa nacional de conservação de energia elétrica para a Procel 2018 diretor relator Efraim Pereira da Cruz que será substituído pelo diretor Sandoval bem como já foi adiantado pelo secretário esse voto é do diretor Efraim e que por uma razão de força maior teve que se ausentar então farei a leitura do voto do diretor Efraim o programa nacional de conservação de energia elétrica Procel foi instituído pela portaria interministerial 1877 de 30 de dezembro de 1985 e ratificado pelo decreto de 18 de julho de 1991 a lei 9.991 de 24 de julho de 2000 dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento P&D e em eficiência energética é pelas concessionárias permissionárias e autorizadas no setor de energia elétrica o artigo 5º dessa lei define que 20% dos recursos para eficiência energética sejam destinados ao Procel enquanto que o artigo 5º A estabelece as condições do repasse e a utilização dos recursos do programa percebe-se que a lei destina parte dos recursos para uso pelo Procel como também na mesma lei as condições para o repasse e utilização do recurso as exigências do artigo 5º A incluem a apresentação do plano de aplicação dos recursos o PAR pelo grupo coordenador de conservação de energia elétrica GCE a aprovação deste plano pelo comitê gestor de eficiência energética e a realização de audiência pública pela ANEL o despacho provisório número 19 de 2018 da SPE apresenta a proposta do PAR 2018 do Procel ao comitê gestor o ofício 491 de 2018 também da SPE de 29 de outubro de 2018 encaminha os documentos do PAR Procel 2018 a ANEL para abertura de audiência pública em 1º de novembro o processo foi distribuído por sorteio público extraordinário ao diretor Efraim Pereira Cruz a superintendência de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética da ANEL elaborou a nota técnica 241 de 1º de novembro de 2018 com as propostas do plano anual de aplicação de recursos do programa nacional de conservação de energia elétrica PAR Procel 2018 é o que se relata procuradoria sem necessidade de esclarecimento da procuradoria não houve parecer e aqui é apenas um processo num estágio bem inicial de abertura de audiência pública muito obrigado temos a apresentação técnica a ser realizada pela SPE será feita pelo especialista Eduardo Firmeza bom dia a todos seus diretores secretário procurador bom aqui só para contextualizar então a abertura dessa audiência pública que se trata do segundo plano anual a partir da publicação da lei 1380 para contextualizar um pouco como que é criado o plano e passado pelo GCCE e o CGE como já informado aqui no voto bom o plano ele é criado pelo Procel ele é submetido inicialmente ao grupo coordenador que é composto e coordenado pelo MME com a participação de membros da ANEL EPE MCTIC MDIC MMA Ministério das Cidades da Educação do Planejamento Casa Civil aí com a participação também da CNI CNC do CPEU compete e totaliza 16 membros o GCCE ele tem como atribuição estabelecer as metas de curto, médio e longo prazo para o Procel aprovar o plano de trabalho anual do Procel que é quem submete inicialmente essa proposta definir os critérios e as prioridades no atendimento das ações na forma de projetos acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa atribuir e delegar quando convier a coordenação setorial regional de subprogramas ou projetos visando a maior eficácia na sua operacionalização encaminhar periodicamente ao CNPE os resultados dos projetos e das atividades bem como torná-los de domínio público coordenar a atuação dos membros dos demais membros do grupo e por fim induzir a criação ou adequação de incentivos e demais linhas de financiamento ao programa o GCCE encaminha o plano de aplicação anual dos recursos do PROCEL para aprovação do comitê gestor de eficiência energética esse também é presidido pelo MME e conta com a participação de membros do MCTIC ANEL Eletrobras CNI Abras e Abrad que por sua vez apreciam o plano encaminhado pelo grupo e após período de audiência pública realiza sua aprovação além disso ele acompanha a execução das ações e avalia anualmente também a prestação de contas desse plano para sua submissão no ano subsequente sozinho o que diz a lei 13.280 que foi publicada em 2016 e altera a 9991 de 2000 que é a lei original que determina a aplicação dos recursos do programa de eficiência energética regulado pela ANEL e executado pelas distribuidoras então a lei 13.280 determina que 20% dos recursos dos programas de eficiência energética das distribuidoras fossem repassados sejam repassados ao PROCEL para o custeio do plano anual o plano deve passar por audiência pública ser realizada pela ANEL como instrumento de audiência pública assim como a prestação de contas por meio do seu relatório e aí a lei define também dois prazos ambos de 60 dias o primeiro é contado a partir da aprovação da prestação de contas para a submissão o prazo de 60 dias para a apresentação do plano de aplicação subsequente certo por meio da coordenação do MME e o segundo prazo que é isso que a gente está discutindo agora é aliás dentro do prazo dos 60 dias que a gente está discutindo o período de abertura da audiência pública porque a partir da apresentação desse plano pelo grupo o comitê tem 60 dias para aprovação então decorridos esse prazo aqui esse primeiro de 60 dias vale lembrar que ele já foi concluído que é da prestação de contas do PAR 2017 até a apresentação do PAR 2018 esse foi apresentado em 29 de setembro e aí passa-se a contar 60 dias até a aprovação pelo CGE então a gente vê que além desse prazo da audiência pública a gente teria então no caso o grupo teria ainda o tempo teria que ter tempo suficiente para análise das contribuições e a revisão desse plano para a apresentação da proposta finalizada então a área técnica sugeriu por meio da nota técnica 241 um prazo de 20 dias julgando ser adequado e suficiente para colher contribuições na forma de intercâmbio documental para o plano anual do PROCEL então a gente viu que a partir de 29 de outubro que foi a data de apresentação já decorridos os 8 dias teria-se então se fosse contar os 60 dias decrescidos os 20 dias para a audiência pública o grupo teria aí um pouco mais de 30 dias para fazer tanto a análise das contribuições e revisão do plano então só para ter uma visão rápida aqui do que está sendo objeto da audiência pública é o plano com cerca de 170 milhões em projetos e aí alinhados aos subprogramas do PROCEL que a gente vê no gráfico aqui onde tem uma maior participação nos subprogramas como do Reluz projetos estruturantes selo PROCEL e do PROCEL na indústria muito obrigado Eduardo muito obrigado pela apresentação acho que ficou bem entendido aí o objetivo da audiência pública e a necessidade da sua da sua apresentação hoje em função dos prazos estabelecidos no comando legal o grupo coordenador de conservação de energia elétrica é o responsável por elaborar a proposta do plano de aplicação dos recursos PAR e o relatório com a respectiva prestação de contas o comitê de gestor de eficiência energética por sua vez avalia e aprova o PAR e também a respectiva prestação de contas nesse sentido a proposta do PAR 2018 foi encaminhada a ANEL para submissão à audiência pública garantindo a transparência do processo e a participação da sociedade posteriormente o GCCE avaliará as contribuições recebidas e elaborará a versão final para avaliação pelo comitê gestor o PAR 2018 contemplou projetos para as seguintes áreas de atuação educação portal de informação marketing selo PROCEL de economia de energia indústria edificações saneamento eficiência energética em iluminação pública gestão pública e projetos estruturantes o plano anual disponibilizado na audiência pública contém as informações dos projetos classificados nessas áreas de atuação os recursos previstos para as rubricas diversas rubricas do PROCEL estão dispostos na tabela 1 essa tabela já foi apresentada por ocasião da apresentação técnica feita pela SPE segundo o registro no plano de 2018 a expectativa de redução dos custos quando forem licitados e contratados como ocorrido em anos anteriores nesse sentido o número de projetos listados no PAR foi ampliado formando um abre aspas cadastro de reserva com o objetivo de absorver os eventuais recursos excedentes busca-se com esse procedimento maximizar a utilização dos recursos recolhidos para a conta PROCEL e reduzir a necessidade de devolução do saldo na forma de crédito para as distribuidoras de energia elétrica a superintendência sugeriu a duração de 20 dias para a audiência pública para atender a exigência do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 5º A da lei 9.991 de 2000 que determina o prazo de 60 dias para o comitê gestor aprovar o plano elaborado pelo GCCE conforme descrito abaixo com o exerto da lei passo então a leitura do dispositivo que diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500.005697 de 2018 voto pela instauração de audiência pública na modalidade intercâmbio documental de 7 a 27 de novembro de 2018 a fim de colher subsídios e informações adicionais para o plano anual de aplicação de recursos do programa nacional de conservação de energia elétrica par PROCEL 2018 é o voto proferido pelo diretor Efraim em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator diretor Efraim e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 7 a 27 de novembro de 2018 a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar o plano anual de aplicação de recursos do programa nacional de conservação de energia elétrica o par PROCEL 2018 sendo esse o último processo inscrito na pauta deliberado declaro encerrada a 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL muito obrigado a todos bom dia do Obrigado.